Eu estou aqui na companhia da querida Rosalina, sempre participando do nosso nome de nós, e a sua emoção que está aqui, partilhando a sua vida, dessa própria emoção, que eu estou juntando a gente lá, com esta viragada. Cara, é uma comemoração curta, né? Eu não sabemos, eu não sei o que foi querido, eu nunca comecei a ver com a noite, é o aniversário do Amém, é essa festa de tanta gente reunida, trocando arte, falando, então, os metáforos e cartaz, é uma alegria só, assim, é uma festança para a gente comemorar a compreensão, porque eu não fui feliz, vi o Amir, vi o teatro, vi o besar, vi o nova cultura. E como é que você descobriu o Amir? Como é que você descobriu o Amir com a sua vida? Bom, descobriu o Amir, porque o Amir é nosso mestre, né? Estudava o Amir antes de encontrar o Amir, e quando encontrei, foi para um trabalho, uma leitura, e ele é esse ser gigante, que abraça, que acolhe, que ensina, que troca, que inspira, e aí a gente vem tendo vários encontros ao longo da vida, e é sempre uma alegria, sempre um prazer, sempre aprendo muito, uma energia linda, e é isso. É, eu sou encantada, eu sou se espreita para falar. E aí, de seus projetos pessoais em teatro, na polvo visual, poderia adiantar muito tempo, né? Olha, tem dois filmes para sair esse ano, a Precide, um é As Marchas de Canaveiras, o outro é Hilton, então, uma legalização, enfim, vai ansiosa, e os projetos de teatro agora para 2023, tudo em fase de produção, eu vou tentar apresentar muita coisa, mas tem bastante coisa aí para mim. Então, obrigada, Lise. Obrigada. Beijo.